O que falta pra você se inscrever no nosso canal? Estamos começando! 97% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritos. Clica no botão vermelho e ative o sininho, nos ajude a crescer. Filho de pai polonês e mãe espanhola, Ladislau Mazukiyevich Iglesias nasceu no dia 14 de fevereiro de 1945, na cidade balneário de Piriápolis, no litoral sul do Uruguai. Começou a carreira aos 13 anos, no Racing Clube Montevideo. Após a profissionalização, o goleiro se transferiu para o gigante Penharol. Logo em seu primeiro ano no Aurenegro, Mazukiyevich era reserva de seu ídolo Luiz Maidana. Até que uma grande oportunidade se abriu para o jovem. Nas semifinais da Taça Libertadores da América de 65, em confronto do Aurenegro Uruguaio contra o poderoso Santos de Pelé, o titular se contundiu. Restou ao polaco a missão de defender a meta dos uruguaios no jogo desempate da série. Resultado Mazukiyevich fechou o gol e o Penharol bateu o peixe por 2 a 1. Era o início de sua afirmação e consagração dentre os grandes goleiros do futebol. Tudo isso com apenas 20 anos de idade. E foi esse justamente o seu auge precoce. Se a máxima do futebol indica que todo grande time começa com um grande goleiro, o melhor Penharol de todos os tempos tinha o Ladislau como seu paredão. Nesta fase mágica, os aurenegros venceram com muita autoridade a Libertadores e o Mundial de 66, batendo River Plate e Real Madrid, respectivamente. Após anos de glórias e muitos títulos em sua terra natal, chegava a hora de Mazukiyevich se aventurar em uma experiência internacional. Em 72, desejado por grandes clubes europeus como Ajax, da Holanda, acabou optando pelo Brasil, mais especificamente pelo Atlético Mineiro, que à época era o atual campeão nacional. Apesar de não conquistar nenhum título em seus 3 anos no Brasil, se tornou ídolo da parte alvinegra de Minas Gerais. Devido ao nome estrangeiro de difícil pronúncia, se tornou o Mazurka, apelido criado pelo narrador esportivo Hélio Câmara, que distribuía alcunhas aos craques de todas as origens. Já aos 30 anos, o polaco partiu para sua primeira experiência em clubes na Europa. Mazukiyevich se transferiu para o Granada, da Espanha, após disputar a Copa do Mundo de 74. Após dois anos na Europa, passou rapidamente pelo cobreloa do Chile em 79 e pelo América de Cali da Colômbia no ano seguinte. Tudo isso até voltar ao seu penharol, onde encerrará a carreira como campeão uruguaio em 81. Vestiu a camisa da seleção uruguaia em 36 oportunidades, entre 65 e 74, onde disputou três Copas do Mundo como titular, 66, 70 e 74. Na de 70, a mais famosa, Mazukiyevich foi eleito o melhor goleiro do Mundial. Incluso na lista dos 15 maiores arqueiros do século XX pela IFES, o polaco é, até os dias de hoje, uma das maiores referências da história do futebol do Uruguai. Mazukiyevich é considerado até hoje um dos maiores goleiros da história e o maior da posição na seleção uruguaia de futebol. Na década de 70, foi considerado o melhor arqueiro da época, mas um lance genial de Pelé marcou sua trajetória mais que os seus feitos. Mazukiyevich, como ficou conhecido no Brasil, protagonizou um dos lances mais icônicos da história das Copas. Era a semifinal da Copa do Mundo de 70, no México. O Brasil tinha pela frente o seu rival histórico e a chance de dar o troco pelo derrota no Mundial de 50, no famigerado Maracanazo. Do lado, o canarinho tinha um certo Pelé, o melhor jogador da história, que deixou sua marca na vida de um grande goleiro, Ladislau Mazukiyevich. A partida já entrava nos acréscimos da segunda etapa quando aconteceu um lance mágico. Um lançamento primoroso de tostão deixou Pelé cara a cara com o goleiro. Com apenas um drible de corpo, o rei deixou a bola passar por dentro e correu por fora, como se fosse uma meia-lua sem tocar na bola. Com Mazukiyevich vendido, Pelé foi para a bola e já desequilibrado, chutou cruzado. Por um grandiosíssimo pecado, a pelota foi para fora. Seria indiscutivelmente um dos gols mais bonitos da história das Copas. Após pendurar as chuteiras e as luvas, o polaco virou treinador de goleiros do Penharol entre 88 e 89 e depois entre 2002 e 2012. Infelizmente, por conta de uma insuficiência respiratória, Mazukiyevich veio a falecer no dia 2 de janeiro de 2013. E pra finalizar esse breve resumo sobre a carreira de um dos melhores goleiros da história do futebol uruguaio e mundial, seguem algumas de suas conquistas mais importantes. Pelo Penharol. Copa Libertadores da América, 66. Copa Intercontinental, 66. Recopa dos Campeões Intercontinentais, 69. Campeonato Uruguaio, 65, 67, 68 e 81. Pela Seleção Uruguaia. Campeonato Sul-Americano Sub-20, 64. Copa América, 67. E foi isso galera. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para ajudar nosso trabalho. Ajude também compartilhando o vídeo com seus amigos e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos.